Vai! Não é sampa da piranha que eu te pego, com vantagem, tu tá com DJ Ferrujo, fica a sua vida. É Mec, 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 Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha. Hoje eu vou foder na onda da maconha. Hoje não é seu dia, o dia da sua colega, é tega, é tega na manteiga, ou na vinha não se apega. Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga, o navinho não se aperta Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela, passa a mão na xereca dela Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela, passa a mão na xereca dela Na moral, o boladão, o ferrujo que fala pra tu Bota, bota, bota a mão na meu pirão Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rico, teteana, ele bugação, né? Vai! Vamos no Mec Mec pra agradar as clientes, ferrujo É Mec Mec, Caspiranha, Mec Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec Mec, Caspiranha, Mec Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Dá uma sentada, piranha, que eu te pego com vantagem Hoje tu tá com um ferrujo, fica a sua vida nova Não é santa da piranha Não é santa da piranha, não é santa da piranha Que eu te pego com vantagem, tu tá com o DJ Ferrujo Fica a sua vida nova É Mec, 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 Caspiranha É Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga O navinha não se apega Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Na moral, tô boladão O ferrujo que fala pra tu Bota, bota, bota a mão no meu pirão Bota, 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 bota a mão no meu pirão FIPE!